Na capital das feiras, ela sempre é destaque. Sem dúvida, é uma das que mais atrai compradores. Deve ser por isso que uma multidão faz questão de ocupar o mesmo espaço na Praça Tamandaré. É tanta gente que é preciso disposição para caminhar pela Feira da Lua. Nada que desanime quem saiu de casa para fazer um dos programas mais tradicionais da capital. Aqui tudo é em conta, vale a pena. Programa de fim de semana. A gente encontra tudo, grandes variedades, os preços são bons também. Por que a feira atrai tanta gente? Pelo preço, pela qualidade. Aqui tem muita coisa boa. Às vezes você não precisa nem ir no shopping, encontra tudo aqui. Na Feira da Lua, é possível encontrar de tudo no mesmo lugar. Lógico, tudo bem organizado. Dá para fazer uma visitinha tendo em vista diferentes propósitos. E se não tem o provador na hora de atualizar o guarda-roupa, o jeito é improvisar. E o celular vem bem a calhar. A gente aproveita a oportunidade de mostrar, porque como não tem espelho, não tem provador aqui, então é a única oportunidade que a gente tem. O celular ajuda nessas horas. E a senhora aprovou? Sim. Comprar quase metade da feira. Quem vem de fora... É, quem vem de fora compra tudo, leva tudo e bora. E o pessoal é caprichoso. E às vezes os detalhes de cada peça são finalizados ali mesmo, durante a feira. O serviço não para, né? Não tem como parar, né? Para satisfazer o cliente, a gente faz o acabamento até para entregar tudo certinho na feira, na hora mesmo de entregar o produto. Essa funcionária pública de Brasília, sempre que pode, não dispensa uma visitinha na feira para conferir as novidades. E sabe o que mais atrai ela? Preço, variedade. Aqui tem melhor. Melhor do que até o shopping. Eu vim de lá por isso, pela variedade. A Feira da Lua foi criada no ano de 93. Naquela época, era bastante tímida, com apenas 250 feirantes. Mas durante esse período, nesses 26 anos, ela foi crescendo. E hoje conta com 1.200 bancas expostas aqui na praça. Uma atração para mais de 10 mil pessoas todos os sábados. Um bom atendimento é que atraia o cliente e ele volta sempre. É a tática que a gente usa. E tem sempre o cliente aqui, todo sábado. As bancas são divididas por setores. Vestuário, calçados, acessórios e, claro, muita comida boa. Sobremesas que, pelo visual, parecem dos deuses. E para matar a fome, também não faltam opções deliciosas. O Paulo faz esse sanduíche de frango de dar água na boca. É tanto pedido que não dá tempo nem para parar para conversar direito. Não pode parar. Se parar, a gente não ganha dinheiro. Então é desse jeito, é correria. Meu sanduíche é frango, bacon, mussarela, barbecue, molho verde, tomate e alface. Sai muito, né? Oh, sai. Graças a Deus, sai bem. Não está parando de trabalhar nem durante a entrevista? Pois é, eu estou com dois pedidos aqui para soltar.